Olá, eu sou a Silvia. Nós vamos ver o C, a função C, com mais de uma condição para a gente verificar. Nós vamos usar a função C juntamente com a função E, que nós vimos na aula passada. Então, nós temos essa planilha aqui, que é uma planilha de cálculo de média dos alunos, né? Os alunos passaram por várias provas. Aqui nessa célula E, na coluna E, foi calculada a média de cada um. E eu tenho uma outra coluna aqui com o número de faltas dos alunos. A condição para que o aluno seja aprovado é que ele tenha tido média maior ou igual a 7 e o número de faltas seja menor do que 3. Vejam, nós vamos usar a função E aqui, que nós vimos na aula passada. Então, o que eu vou verificar para colocar aqui na coluna G, na coluna de conceito, se o aluno vai ser aprovado ou reprovado? A mensagem que nós vamos colocar, nós vamos verificar pela função C. Então, igual C. Só que agora, eu vou ter que verificar duas condições. Se essas duas condições forem verdadeiras, eu vou colocar o valor aprovado. Se pelo menos uma delas for falsa, eu vou colocar o valor reprovado. Então, a função que nós vamos usar aqui dentro é a função E. E? Qual é a primeira condição que eu vou verificar? Média maior ou igual a 7. Onde está a média? Está na célula E2. Maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Qual é a segunda condição que eu vou verificar? Faltas menor do que 3, que está na célula F2. F2 menor do que 3. Vou fechar o parênteses do E. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando vocês fecham um parênteses, ele automaticamente realça o parênteses aberto que está sendo fechado. Isso ajuda a gente na hora que a gente tiver muitas funções dentro de funções, para a gente saber se todos os parênteses estão sendo fechados e nos locais adequados. Bom, se essa condição que nós fizemos aqui, construímos pela função E for verdadeira, então, o que eu vou colocar na célula? Reprovado. Se pelo menos uma delas for falsa, o que eu vou colocar? Reprovado. Vou fechar aspas e vou fechar os parênteses, né? O parênteses no C aqui. E esse aluno aqui está aprovado. Vamos ver se é verdade? Qual foi a média dele? 8,3. Se é maior ou igual a 7. Qual o número de faltas que ele tem? Nenhuma. Então, faltas menor do que 3. Então, eu tenho as duas condições satisfeitas aqui pela função E. Então, o aluno está aprovado. Vamos calcular isso aqui para baixo. Esse aqui foi reprovado. Por quê? Eu tenho média 6,3, que é menor do que 7, e faltas menor do que 3. Mas eu tenho uma das condições que eu quis verificar, né? Já como falsa. Então, como eu usei a função E, automaticamente o resultado já vai ser falso. Então, esse aluno está reprovado. Esse aqui também. Aqui eu tenho as duas condições que eu verifiquei falsas. 5,7 é menor do que 7, e faltas não é menor do que 3. Eu tenho exatamente 3 faltas aqui. Aprovado aqui, média 8,3 e número de faltas 2. Então, as duas condições foram satisfeitas. Eu tenho o valor verdadeiro para o resultado do meu C. É muito importante verificar se nós estamos fechando os parênteses de forma adequada e no local adequado. As vezes nós temos duas, três, quatro funções encadeadas e nós temos que ter muita certeza que nós estamos fechando esses parênteses que para o Excel vão indicar o fim da passagem de parâmetros daquela função, né? Então, nós temos que ter muita certeza que a gente está fazendo isso no local adequado e de forma adequada. Para ajudar, o Excel sempre dá uma piscadinha, né? Mostrando, salientando qual é o parênteses que a gente está fechando naquele momento. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e aguardo vocês na próxima aula. Tchau!